E a noite do último sábado foi de festa e comemoração para a família Jupen. O jantar em comemoração aos seus 54 anos do grupo folclórico polonês de Erechim aconteceu na sede da Sociedade Instrutiva e Recreativa Rui Barbosa e reuniu bailarinos, familiares, diretoria e alguns convidados. Representando o poder legislativo, a vereadora Ana de Oliveira esteve presente e entregou à presidente Mônica Killing e à diretoria do Jupen uma placa comemorativa aos seus 54 anos do grupo. E também os votos de congratulações da Câmara de Vereadores, proposição de sua autoria e aprovado pelos demais parlamentares. Eu cumprimento aqui na pessoa da Mônica, da noiva, toda a diretoria, todas essas crianças maravilhosas que aqui estão, representando todo um conjunto de dançarinos e de pessoas que passaram aqui pelo Jupen e que fazem dele o que é hoje. um grupo que nos representa, representa a nossa cidade, que é destaque no mundo, vê o seu trabalho, desenvolve, é um grupo que além da dança leva a alegria, desenvolve um trabalho social maravilhoso, fantástico, e que Erechim e a nossa terra, nosso povo, tem muito orgulho. Então, nada mais justo que a gente vir trazer aqui o abraço de todos os vereadores. O vereador André também pediu para que o trouxesse, porque ele contribuiu com o grupo, através de emenda positiva também. Então, a gente traz o abraço, o reconhecimento e o desejo que o Jupen continue dando essa alegria que dá à Mônica, a todos nós, esse orgulho que a gente tem de ter em nossa cidade, um grupo tão bonito e que nos representa tão bem. Muito obrigada a todos e parabéns a todos vocês. A presidente Mônica Killing deu as boas-vindas aos convidados, enfatizando o sentimento que é ser parte da família Jupen. Muito obrigada, porque todos nós estamos de aniversário. O Jupen está de aniversário, mas todos nós somos Jupen, tanto que a maioria estava aqui antes, uma vez Jupen, sempre juvenil. Representando a etnia polonesa, Wanda Krepinski-Grock entregou um mimo ao Jupen e à sua diretoria e relembrou os grandes ensinamentos dos seus fundadores. Cultura não tem fronteiras, de autoria do padre Valentim Novakic. E a frase de Irma Wanda Slimla, sempre repetida nos finais de todos os ensaios do grupo. Amêmonos! Ainda na noite, a placa em homenagem aos 54 anos de história foi colocada junto à mesa das demais honrarias que o grupo conquistou em toda a sua trajetória e encerrou com um belíssimo jantar. Então, os nossos parabéns ao Grupo Jupen. Música 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 Música